Música 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 Fala de direito Música 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 Lá maior Rodrigo Música Música É barril, é barril O canário ta passando o tanicado Que é barril Olha os ambulantes, hein Se olho nos ambulantes, mano É barril, é barril O canário ta passando o tanicado Que é barril É barril Nosso índio que guia Quem é o canário? Joga a mão pra cima Eu sou canariano Eu sou canariano Tira o pé, sai do chão Sai do chão, sai do chão Respeita a favela, compa Foi alemão e pego o alemão Sacote o alemão e pego o alemão Alemão, pego o alemão Segura o alemão No macacete, nega Playboy, faça mal Playboy, faça mal O comandante da favela Abriu na geral Playboy, faça mal Abre O comandante da favela Abriu na geral Segura a onda, viu galera Segura a onda, caramba É na paz, hein Desde dois nacional Desde dois nacional Do comandante da favela Sai do chão, vai Abriu, é barriu Canário tá passando, tá ligado Que é barriu Abriu, é barriu Abriu, é barriu Abriu, é barriu Abriu, é barriu Canário tá passando, tá ligado Que é barriu É barriu, é barriu Eu sou o canário Faço aí o quequinha Que, 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 que Aí, aí O canário aqui não vê bicho com nada O playboy, passa mal O playboy, passa mal O comandante é da favela Aqui é uma geral O playboy, passa mal O comandante é da favela Aqui é uma geral O playboy, passa mal O playboy, vou chocar a mão Sai do chão Já que é meu canário Não vê bicho com nada O playboy, passa mal O playboy, passa mal O comandante é da favela Faço aí o quequinha Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Sai do chão O playboy, passa mal O comando Faz o coração pro canário aí A ver o intimidated A ver o suficiente O playboy, passa mal Tira o pé do chão 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 Sai do chão Ptera o chão Sei do chão F vainよ Sai do chão Galera Oi é barril É barril Tem barril Tem barril que o passou Lut��z no homem Não quer barril Tivinha de alrededor, joga no próximo, batom na palma da mão Tivinha de alrededor, joga no próximo Eu vou caminhar Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Sai do chão, sai do chão Beijo gente, beijo minha velha Beijo, muito obrigado por a salvação Deus abençoe, muita vida e saúde Faço uma despedida Um, dois, sai do chão Se tá com o canário, tá ligado, tá ligado, que não pega nada Se tá com o canário, tá ligado Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou caminhar, eu vou caminhar Segura a onda, ouve, eu vou caminhar Agora é a nossa hora, eu não quero briga, não quero bagunça na minha parada, hein É o nosso momento agora, hein A maluca tá aí Gente, muito feliz de estar mais um ano aqui com vocês Muito obrigado pelo carinho Canário sempre será canário pra vocês, tá ligado Tudo é pra vocês e nada é pros alemão, tá ligado Essa porra aí mesmo Hoje eu tô na ondona Pouca ideia comigo que eu tô na ondona hoje Em praça Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Eu quero que vocês A pica do camera aqui, a pica da favela Ele tá chegando Olha os ambulantes aí, meu filho Olha os ambulantes Olha os ambulantes Olha os ambulantes Oi, gente Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Sai do chão, sai do chão, sai do chão Um, dois, quebra, quebra O jornário tá chegando Oi, gente Abrigo do Pedro, nós Tamo jogo Ele tá chegando, chegando e vazando Chegando e vazando Chegando e vazando Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima É a pipoca do canário Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Um, dois, sai do chão Canário tá chegando Tira o pé pra galera Tira o pé pra galera Sai do chão, sai do chão Ele tá chegando, chegando em casa, chegando em casa, chegando em casa Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Um, dois, cinco, cinco, cinco! Galera, ele tá chegando! Tira o pé! Tira o pé! Ele tá chegando, O canário tá chegando! Foz o coração pro canário! Foz o coração pro canário! Pedindo pra parar! Cadê o salve do canário? Tira a camisa! Agora é a nossa hora! Vamos entrar pra história de novo! Vamos mostrar quem manda! Quem manda é a favela, porra! Tira a camisa! 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 Viola! Parou, parou, parou. Aí é guarda municipal, aí é? Meu prefeito! Olha isso aí, isso tá errado, hein? Essa parada aí não... Não. Mas o prefeito é tudo nosso. O que ele vai chamar? Que? É uma... Oi! Vai chamar na xinxa. Segura a onda aí pra gente fazer o nosso trabalho, Paulo. Essa é a passagem de Igor Canário aqui no Campo Grande. Impressionante! Ele que hoje tá de branco, desfila pedindo paz pela avenida. Já avisou mais de uma vez por aqui que se rola a briga, ele para o trio. E tá aí. Ele acabou de fazer, tá aí em cima do trio discursando, pedindo paz, pedindo amor, né? Durante o desfile. Agora é impressionante a imagem que a gente tem daqui, da quantidade de pessoas. E muita gente já estava aqui antes esperando por ele. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, geral, geral, geral. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Sai do chão, canário da gente. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Sai do chão, canário da gente. Sai do chão, canário da gente. A favela é da paz, compadre. Respeita a favela. Ele tá chegando, chegando em casa. Leva o trio, meu povo. 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 Ele tá chegando, chegando em casa. Não tô chegando em casa. Viola! Quem tá feliz, bate na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Joga a mão pra final. 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 A torcida do Bahia tá aí. A torcida do Vitória tá aí. A favela toda tá aí. Um, dois, tira o pé. Sai do chão, canário tá chegando. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Oi! Ele tá chegando, chegando em casa. Chegando em casa. Chegando em casa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ele tá chegando. Chegando em casa. Chegando em casa. Chegando em casa. E o conceito da favela. Sabe o que o bilete tem? Quando chega o pé de baixo. O conceito da favela. Sabe o que o bilete tem? Parou, parou. Segura, segura. Segura o trio, motor. Deixa eu falar como é a prefeitura aí. Igor Canário aí, olha, passando aqui pelo Campo Grande, arrastando uma multidão, esse desfile dele da segunda-feira, que já virou tradição aqui no Campo Grande. Uma multidão já esperava por ele aqui desde cedo. E à medida que foi sendo anunciada a chegada dele do lado aqui do Campo Grande, a praça foi ficando lotada e agora é um tapete de gente ao longo de toda a avenida. Se todo esse pessoal aí seguir pela avenida 7, vai ser realmente um desfile impressionante. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Respeita, nós somos a maior pipoca do carnaval, porra. Nós somos a maior pipoca do carnaval, porra. Um, dois, sai. Um, dois, sai. Um, dois, sai. Canário tá chegando. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Ele tá chegando, chegando e vazando, chegando e vazando. Sérgio Canariano, o canário tá sem pecado. Chega de vazando, chegando e vazando, chegando e vazando. O menino de rua, sua morada é o vento. Descobrindo na panela, sabe por seu respeito. Ele sabe, minha bicha. Santa Cruz FM, Clube FM, Barriga Notícias, Punta Aguda FM, Andai FM, R.P. Lindo FM, Rádio Itarar FM. Chega de vazando, chegando e vazando, chegando e vazando, chegando e vazando. O conceito da favela, TV. TV é o filme. O conceito da favela, Cabe, tem, 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 Quando chega, tem, tem, tem. É pra sair do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Canário tá chegando. Rita, beijo, minha bicha. É. James. O conceito da favela, sabe tudo que tem, quando chega, pede e vazando. O conceito da favela, sabe tudo que tem, quando chega, pede e vazando. Pede pra descer, pede pra descer aí, galera. Obrigado, meu Deus. Obrigado, favela. Voltando aqui do Campo Grande, Igor Canário distribuindo rosas brancas aqui pra multidão embaixo do trio. E mais uma vez, reforçando o pedido de paz. Agora, quem tá lá em cima do trio, que eu já tô vendo daqui, acompanhando aí o desfile do Príncipe do Guento, é Pabllo. Tô te vendo aí, Pabllo. Anda bem. Oi, Aninha. Tô aqui no alto do trio do Príncipe. Tô lhe vendo daqui, hein. A festa tá linda, minha gente. E aqui no alto dá pra ver como é plural a pipoca do Canário. Tem homem, tem mulher, tem criança, tem idosos. Nos camarões, assim de idosos. E eu tô aqui ao lado da esposa do Canário, que tá esperando o pequeno Ian. Já vai chegar em clima de festa. É. Mas ele adora o barulho, adora o amunduca. Vai ser igual o pai. Tá mexendo muito? Tá dançando aí já? Por incrível que pareça, ele mexe mais quando o Igor tá por perto. É mesmo? Mas ouvindo a voz do pai aqui em cima do trio? Não. Daqui a pouco... Daqui a pouco tá chutando. Que horrores. E já tá seis meses, daqui a três meses tá aqui. Já vai nascer cantando e dançando. Com certeza. Esse aí vai me dar trabalho. É o herdeiro desse principado todo. Com certeza. Bom carnaval. Obrigada. Essa é a pipoca do Canário. Vamos ouvir o povo cantar? Diz o ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Vamos ouvir. É do resto. Em do limite. A favela tá pisando. Chega, 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 chega. É do resto. Vai no resto. Pra não ter de seguir. É do resto. Em do limite. A favela tá pisando. Pra não ter de seguir. Chega pra lá. Com esse refrigerante. Chega pra lá. Com essa pulseira prateada. Chega pra lá. Com esse negocinho que abre o olho. Pra todo mundo. Aqui no mesmo bolo. Esse meu refrigerante. E essa pulseira prateada. Esse negocinho que abre o olho. Pra todo mundo. Fazenda com os dois. Se voltou. Tô passando na boa. Meu peru. É que eu. E aí? É do respeito. É do respeito. Em do limite. A favela tá pisando. Pra não ter de seguir. Joga a mão. Sai do chão. Joga a mão. Sai do chão. Mas a favela tá pisando. É do respeito. E no limite. A favela tá pisando. É do respeito. É favela na área. É favela na área. Um, dois. Um, dois, três. O canário balançando na senha. O canário tá tocando. O paredão tá empurrando. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Oi. É favela na área. É favela na área. É favela na área. É favela. O canário tá tocando. O paredão tá empurrando. Os balançando estão de chão. E a galera tá empurrando. Oi. É favela na área. É favela na área. É favela na área. Oi. Tá sussurro. Tá sussendo. Tira o pé. Tira o pé. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Eu me dei um brininho. Quebra. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Firi, piri. O canário tá tocando. O paredão tá empurrando. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. É favela na área. É favela. O canário tá tocando. O paredão tá empurrando. Coloca tudo sobre a galera. Com a água. É favela na área. É favela na área. É favela na área. Oi. Dá sussu. Sossego. Joga a mão. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Ele viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Ele viu. Faz o coração pro canário aí. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. O canário tá tocando. O paredão tá empurrando. Joga a mão. Sai do chão. Record. Record. Você vem. Segura o trio, motor. Essa galera aí na frente. Aí, ó. Não tá... Ó. Se vocês pegarem a visão. Se liga aí, pô. Se liga aí. Qualquer azadinha que a gente der É pra melar nosso próprio brinquedo. Tá ligado? Rede Bahia. Espera a galera da Rede Bahia. Grande beijo a todos. Ótimo carnaval. Toda equipe, ó. Máximo respeito, hein. Valendo no fundo dos olhos. Máximo respeito. Máximo respeito. Sai do chão. Nasce o seu. Nasce o cego. Dá barril. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Quem me viu, mentiu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Quem me viu, mentiu. Quem me viu. Xalá. Xalá, viu. Xalá. Xalá, viu. Quem me viu, mentiu. Quero o clube. O canário balançando na cena. Canário é o que você nasce. O canário é o que você nasce. Faz o coração pro canário, aí. Deus abençoe todos vocês. Vamos brincar na paz, galera. Vamos brincar na boa. Hoje eu tô de comandante da paz. Eu não comando facção nenhuma. O meu comando é Deus. Para de ficar jogando conversa fora com o nome de homem, porra. Faz o coração pro canário, aí. Codário é o que você nasce. O meu comando é o que você nasce. O meu comando é o que você nasce. Repertório novo pra galera. Bora fazer a galera quebrar, negão. Parado no painel É lá com o bobozão É o canário, negão O bobozão no chão Lembra, vambora É na boa, hein, é na boa, hein O bobozão no chão O bobozão no chão O bobozão no chão O bobozão no chão É lá com o bobozão Vai no chão Cadê o grito das mulheres O bobozão no chão O bobozão no chão O bobozão no chão O bobozão O bobozão no chão O bobozão no chão Abre, 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 Parado no bailão, ela com o bobozão Vai no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão O bobozão no chão O bobozão no chão, o bobozão O bobozão no chão, o bobozão E aí, Ricardo, parado alto do peru Não bailando, ela com o bobozão Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão O bobozão no chão, o bobozão O bobozão no chão, o bobozão E aí, com o bailão Bota a mão na cabeça e vai no chão, maninha Pirraço, narito, pirraço, narito O porcozão no chão O porcozão no chão Vai, manhã, jo! Joga a mão, sai do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Eu sou o caralho Caramba, ela quer carona, ela quer carona, ela quer carona Vai do chão Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba Libertade, linha 8, tudo junto Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba O bigodinho fininho, o cabelinho na régua Obrigado pelo carinho, gente! Bigodinho fininho, o cabelinho na régua O bigodinho fininho, o cabelinho na régua Caramba, oh caramba, ela quer carona Sai do chão, sai! Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba Libertade, linha 8, tudo junto Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba É na boa, hein? Tu vai entrar no pobo, pra caixas feiras boba Bigodinho fininho, o cabelinho na régua pensou Guilherme, o cabelinho na régua Com vagão, sal, sal, cal, cal... Cala que arcarona, hostia caramba Troca que arcarona, hostia caramba Fat, 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 fat Cala que arcarona, o cabelinho na régua E os cabelinho na régua Coelho na régua, o cabelinho na régua Que arcarona,ultia caramba, palera que arcarona Manoel, vai gente! Manoel, Manoel, Manoel! Manoel, Manoel, Manoel! Manoel é o caralho O meu nome é Zé Picano Sem palominha que eu tô te querendo Sem palominha que eu tô no veneno Manoel é o caralho Meu nome é o canário Sem palominha que eu tô te querendo Manoel, 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 Manoel 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 Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel